Salve pessoal Tudo bem? Luke Novaes aqui Pra dar uma dica aí pra todo mundo Olha o jogão Que tá aqui somente por 99 centavos Honestere Adventure Mobile A versão mobile aí Do grande jogo do Nosso amigo Honestere Honestere Adventure Mobile Então vou adquirir ele aqui né pessoal E daqui a pouco vai ter Uma long play aí Valeu, um abraço Compra também, vale a pena Meu filho jogou comigo e adorou Então, tanto pra adultos como criança Esse jogo aí é uma boa pedida Valeu? Um abraço a todos